A Pai de Guaxupé realiza jantar no Clube Operário. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé, a Pai, realizou na noite de sexta-feira, 30 de setembro, um jantar dançante no Clube Operário para engariar fundos à instituição. Na oportunidade, várias pessoas estiveram reunidas para colaborar com a Pai, que realiza um belo trabalho com pessoas portadoras de deficiências. Qual o principal objetivo desse jantar? Esse jantar tem o principal objetivo dele, que nós estamos com trabalho, que nós estamos cobrindo a nossa piscina para melhor atender os nossos alunos e é para engariar fundos para a gente conseguir dar mais um passo nos nossos trabalhos na Pai, com a nossa piscina aquecida e coberta. É o primeiro jantar? Olha, jantar, assim, desse tipo de trabalho, é o primeiro nosso que foi feito junto com a nossa diretora social, que é a Ivone, que trabalha conosco, que assumiu a diretora social da Pai, que assumiu esse ano. E esse é o primeiro jantar que nós estamos fazendo juntas, né? Essa é a nova diretoria da Pai. E o que você está esperando desse jantar? Qual o resultado? O que você espera dele? Olha, nós esperamos que tenha um bom resultado, mas a nossa intenção maior, acima de tudo, é mesmo assim, estar reunindo esse pessoal todo que está aqui, que vocês estão vendo aqui conosco, é um pessoal que trabalha conosco há muito tempo, que prestigia todos os trabalhos da Pai, e todos os eventos da Pai. Então, seria assim, embora seja um jantar para engariar fundos, é assim, a gente, para estar agradecendo mesmo, que nós vamos estar agradecendo, pela colaboração e pelo respeito que todo esse pessoal tem com a nossa escola, e pela atenção que eles dão a todos os eventos que nós fazemos, a sociedade, a comunidade de Gostepé, para estar agradecendo mesmo, todos os colaboradores, todos que estão conosco aqui. E muitas pessoas confirmaram presença? Olha, nós temos uma média de 250 pessoas aqui, hoje. Nós estamos recebendo 250 ingressos, nós temos vendidos aqui. E você acha que dependendo do resultado após esse jantar, virão outros? Ah, com certeza. Com certeza, esse ano nós estamos fechando agora, né? É o último. Mas com certeza, o ano que vem, vamos ter uma programação muito grande, e outros jantares, outras festas, virão, a Feira da Bondade, que vai em abril, ela está aí, se Deus quiser. E durante o ano nós teremos vários eventos, vários, porque nós precisamos trabalhar muito, porque a demanda nossa é muito grande, a nossa clientela é uma clientela grande, e é uma clientela que precisa, e tem muitas necessidades especiais, muitas necessidades sociais, financeiras. Então, é uma situação muito complicada, nós precisamos trabalhar muito pela nossa parte. E para aquelas pessoas que não conseguiram participar do jantar, como que podem ajudar? Olha, nós temos agora que vai ser lançado, está sendo lançado um projeto em parceria com a CEMIG, um débito em conta, que vai ser lançado agora, a televisão vai estar falando, e quem puder colaborar com esse débito em conta, né? É só ligar na PAI, a gente acerta, a gente tem autorização da CEMIG para poder estar fazendo esse débito em conta. É uma forma de estar colaborando conosco e estar ajudando as nossas crianças especiais. O evento contou com diversas pessoas da sociedade guaxupeana. O que você achou da iniciativa da PAI na realização desse evento? É um evento que está tendo, alcançou sucesso, né? A gente vê que o êxito foi total, e é uma iniciativa que nós temos que parabenizar e torcer para que todas as outras instituições se esperem nessa e realizem eventos como esse. Muito boa, esse tipo de iniciativa deve continuar. É uma coisa boa que ajuda e outra coisa, além de ser uma festa que tem retorno para as crianças, une também os amigos. É uma grande iniciativa e eu acho que é uma coisa muito boa, porque enquanto a gente está se divertindo, está fazendo contribuição para uma grande campanha, um grande evento e uma boa causa. Foi um belo exemplo. Esperamos que toda a comunidade sempre prestigie eventos como esse para os nossos necessitados. Nossa, achei excelente, está muito bom mesmo. Poderia fazer mais vezes, porque está um evento muito gostoso, um som muito bom, então está tudo muito gostoso, um ambiente muito bom, então devia ter mais vezes esses eventos, porque a gente pode sair, né? Porque igual a Chupé não tem muito lugar para a gente ir, então acho que uma oportunidade dessa é muito bom, então devia ter mais vezes. E a gente acaba ajudando e se divertindo, né? Oh, muito mais que isso, né? A gente acaba divertindo mais do que ajudando, eu acho, viu? Eu acho muito bom, eu acho que isso é feito mais vezes. Isso é uma maneira de confraternizar a sociedade e ajudar uma entidade que realmente, se o pessoal não ajudar, não vai para frente, não. Precisa de ajuda, precisa do apoio da sociedade e eu acho que esse evento deve ser feito mais vezes. Muito bom, viu?